Música Recentemente o deputado Alexandre Proto postou um vídeo polêmico em seu canal onde dá a entender que o presidente queria transar com ele Para evitar o mal entendido, nós convidamos o presidente da república para falar pessoalmente e ao vivo com o nosso programa Ele já está na linha? Boa noite, senhor presidente Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem Então, presidente, antes de nós darmos continuidade nós gostaríamos de mostrar para o senhor e para o público o polêmico vídeo do deputado Alexandre Proto para que o senhor possa dar suas explicações Então, presidente, o que o senhor achou desta atitude? Onde vocês querem chegar eu sei, vocês não têm vergonha na cara Uma curiosidade, presidente, antes do vídeo postado dá a impressão que o Frota teria dito algo para o senhor O senhor confirma o que ele disse? Eu não quero bater o martelo, o que que parece? Mas aí, presidente, logo em seguida o senhor disse uma dessas O senhor acha que isso pode levantar suspeita entre vocês? Sempre fica essa suspeita O senhor chegou a ver algum vídeo do Alexandre Frota? Peru O senhor não acha que isso pode pegar mal, presidente, com a sua imagem? Logo, o senhor quer tão machão? Eu deveria me afastar Eu, que porra, deveria ir à rua para pedir um afastamento Presidente, por falar nisso, falam muito dos seus filhos, né? E recentemente tem falado muito do Flávio O cara se diz gay Se é gay, eu não sei Sim, mas o que o senhor acha do seu filho, presidente? No linguajar popular, tá bichado, tá bichado Não sei se no caso federalizá-lo Pois é, presidente, o Alexandre Frota também postou um vídeo na Câmara Dando a entender que seu filho assistia aos vídeos dele O senhor era menos promíscuo quando só fazia filme pornô Hoje em dia, essa promiscuidade em nós, o Brasil inteiro Mas você assistiu muito, né? Não, nem um pouco Isso aqui é uma pergunta Eu sei que você gosta Aproveite Eu sei que você gosta Aproveite os seus momentos Aproveite os seus momentos Na questão do Flávio, por exemplo Eu não quero discutir Se houve um caso isolado em Pernambuco O senhor já falou com ele? O caso do Flávio, que eu não queria tocar nesse assunto Mas colado com o Flávio, o Bolsonaro e meu filho O tempo todo colado com ele O senhor tinha dito, presidente, em alguma entrevista um tempo atrás E quando o rapaz começasse a ser um pouco alegre Ele merecia umas porradinhas O que o senhor tem a dizer agora com relação ao seu filho? Porque o filho do presidente vai levar pancada o tempo todo É a mesma coisa Tá certo, agora já é caso de família Obrigado, presidente, pela entrevista Obrigado por ter assistido Se gostou, deixa o like no vídeo Até a próxima O que o senhor ainda tem cheiro de mato Você ainda é de fato mesmo E aí